Talvez exista um tipo de lugar lá no Japão onde as leis não se aplicam e os moradores estranhos que vivem nessa vila cometam todo tipo de crime impensável. Bem que nem naquele filme Uma Noite de Crime. E nem uma pessoa que entra lá sai. Essa é a lenda da vila e do túnel Inunaki, considerado um dos lugares mais assombrados do Japão. E o que mais me assusta nessa história toda, quando eu tava pesquisando, é que parece que essa vila realmente existiu. E o túnel existe até hoje. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luiz Akemi, ou só Akemi. Bem-vindo de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. Exatamente dois anos atrás, no mês de outubro, o Cafézinho Investigativo nasceu como um quadro no meu outro canal, que se chama Luiz Akemi, em que eu falo de K-pop, Coreia do Sul, e sim, eu sei. Parece bem aleatório pra vocês que me conhecem só desse canal. Eu sempre assisti outros canais aqui no YouTube que falavam sobre true crime, lendas urbanas, e eu comecei a ficar com vontade de criar esse tipo de conteúdo também. Então sim, eu fui na cara e na coragem, comecei a criar esse conteúdo que era completamente fora do meu nicho na época, e deu muito certo. Tanto é que agora é um canal à parte. Mas eu não vou mentir, não foi nada fácil, eu tive que aprender meio que do zero, como escrever um roteiro sobre true crime. ou, por exemplo, nesses vídeos de lenda, eu tenho que escrever o roteiro de uma pequena historinha que eu invento na minha cabeça. É uma fórmula completamente diferente. E é por isso que o patrocinador do vídeo de hoje é a EBAC. A EBAC é uma instituição de ensino que oferece mais de 140 cursos pra mais de 50 mil alunos estudarem aonde e quando eles quiserem. Ela oferece vários cursos, por exemplo, de audiovisual, que eu acho que seria ideal pra alguém que quer criar um canal de true crime. Eu sei que tem muita gente que também tem esse interesse, mas basicamente não sabe por onde começar. Eu fucei todos os cursos e eu acho que vocês iam gostar tanto desse de roteiro quanto esse de documentário, mas tem vários outros. Além das aulas em si, a EBAC também te conecta a tutores que tem bastante experiência no mercado pra tirar dúvidas. Só esses cursos que eu mencionei antes contam com professores e convidados que já trabalharam em projetos com a Netflix, a BBC, o Wii. Além de te oferecer todo um apoio depois que você conclui o curso por meio do Centro de Carreiras EBAC. Por meio dele, você já sai com um portfólio e com mentoria de profissionais da área que você tem interesse. E se você usar o meu cupom CAFEZINHO200 ou clicando no link que vai estar aqui na descrição, você ganha 200 reais de desconto em qualquer um dos cursos, não só os que eu mencionei antes. Ele é válido por tempo ilimitado, então não custa nada você clicar ali no link, forçar os cursos, ver o que mais te interessa. E agora vamos voltar pro caso. Muito obrigada, EBAC. A lenda que eu vou contar hoje foi recomendada pra mim lá no Instagram pela Fê. Muito obrigada pela indicação do caso. Hoje eu vou fazer um pouco diferente do que normalmente eu faço no Lungo em Lendas. Então, em vez de contar pra vocês uma história pra exemplificar essa lenda escrita por mim, ó grande autora, eu vou literalmente ler a creepypasta real sobre a vila Inunaki. E ela é mais ou menos assim. Em algum momento na década de 1970, um casal de jovens estava querendo fazer uma road trip lá pelo Japão e chegar até a cidade de Hizayama. O único problema é que pra chegar nessa cidade, eles têm que passar por uma estrada estreita lá na montanha de Inunaki. Inu significa cachorro em japonês, então Inunaki significaria algo como o uivo do cachorro. Existia uma lenda sinistra que muitos anos antes, um homem estava caçando naquela região com o seu cachorro e do nada ele não parava de latir nem de uivar. E aí isso começou a espantar todos os animais que o homem estava tentando caçar, então ele toma a decisão de matar seu próprio cachorro. E depois ele descobre que, na verdade, seu cachorro estava alertando porque tinha perigo na região e aí dependendo da fonte, ou era um dragão ou uma serpente que estavam circulando naquela região onde o homem estava caçando e ele acaba morrendo também. E é mais ou menos daí que viria o nome da região. Sim, é uma lenda dentro da lenda? Lendaception. Continuando com o casal. O casal começou a subir a estrada, a montanha acima, quando eles escutam um barulho muito alto vindo do seu próprio carro. E eles pensam, será que a gente bateu em algum tipo de animal, nosso carro quebrou? Então eles resolvem parar no acostamento para ver o que tinha acontecido. Só que quando eles pisam fora do carro, automaticamente o motor pifa e eles ficam presos no meio da floresta sem ninguém à vista. Eles estavam basicamente presos no meio do nada, não tinha nenhum carro passando para que eles pudessem pedir ajuda. E quando eles estavam prestes a surtar, desesperados ali no meio da floresta, um deles avista uma entrada secreta que ficava ali à direita da pista. E tudo indicava que era um túnel. Eles não tinham nenhuma escolha melhor, então eles decidiram entrar nesse túnel, cruzá-lo, porque provavelmente eles iam encontrar pessoas do outro lado para que eles pudessem pedir ajuda. Spoiler, eles realmente encontram. Mas não do jeito que eles gostariam. Eles foram andando por esse túnel, que nem era tão comprido quanto parecia de primeira. Eles só tinham uns 100 metros, então dava para ver o outro lado, só que ele era bem sinuoso, escuro, úmido. Tinha mata crescendo ali dentro, como se tivesse sido abandonado fazia um tempo. Então eles estavam indo mais devagar do que o normal, porque eles estavam com medo, como se algo pudesse pular em cima deles a qualquer momento. A trilha estava ficando cada vez mais difícil, mais mata cobrindo o chão, quando eles finalmente avistam que está do outro lado do túnel, que era uma pequena vila. E chegando desse outro lado, eles dão de cara com uma placa que dizia o seguinte, a constituição do Japão não se aplica além desse ponto. Muito estranho, será que as leis japonesas não se aplicam nesse lugar? Era uma cidade completamente diferente com qualquer outra que eles já tinham visto antes, parecia que as casas estavam velhas, com uma arquitetura que eles nunca tinham visto, abandonadas, e eles não conseguiam ver ninguém ali da entrada do túnel onde eles estavam. Eles olharam seus telefones celulares, que na década de 70 eu creio que devem ser tipo uns motorolas tijolões, mas enfim, essa é a creepypasta, eles olham seus celulares e estão sem sinal. Então eles decidem que a melhor chance deles é andar por essa vila e ver se alguém ainda mora lá. Só que conforme eles vão andando por entre as casas, eles separam que lá tem um silêncio mortal. Eles não só não escutam outras pessoas, mas também não escutam qualquer tipo de animal, nem um pássaro cantando, nem um inseto, um grilo. Eles não viam nem pombos, e pombos estão em todos os lugares. Eles logo percebem que não vão conseguir nenhum tipo de ajuda ali, eles estavam começando a ficar assustados, então decidem dar meia volta e voltar para a direção onde eles estavam antes, lá onde está o carro estacionado. Só que no momento em que eles viram, eles veem um movimento de canto de olho vindo de uma das casas abandonadas. E subitamente surge um homem da varanda dessa casa, que não devia estar nem 30 metros de distância. Ele grita ali da varanda, bom dia, bem-vindos à vila Inunaki. E apenas alguns passos, com extrema agilidade, ele chega bem na frente do casal. E ele diz, adoramos quando vêm visitantes aqui, só não gostamos quando eles vão embora. E com um movimento rápido, ele tira uma foice de trás das suas costas, e coloca a lâmina da foice no pescoço do homem ali do casal, e puxa até a sua barriga. Durante todo esse tempo, o jovem só ficou olhando de volta nos olhos desse homem misterioso, com uma cara de assustado. E aí ele cai no chão sem vida. A menina tenta fugir na direção do carro, mas logo o homem com a foice pega e joga ela no chão com uma força descomunal, que nenhum ser humano seria capaz. E quando ela tá ali no chão, ela tem uma realização assustadora. Ela vê corpos por toda a parte entre as casas, e ela não tinha reparado isso antes. Pilhas e pilhas de esqueleto, e ela pensa na sua própria cabeça, é por isso que ninguém mora nessa vila. Este homem com a foice acabou com todo mundo. E em um único movimento, ele tira a vida da jovem. Não está fácil pra ninguém. Ninguém mais ouviu falar desse casal, e até hoje a lenda conta que, se você encontrar um sedã branco estacionado na montanha Inunaki, é porque você tá aí na entrada do túnel, e é lá onde o casal perdeu sua vida. Essa foi uma de muitas lendas que existem sobre essa figura da vila Inunaki. E pra ser sincera, não é a mais assustadora. No geral, a lenda da vila Inunaki conta que você tem que chegar por essa estrada, vai ver o túnel Inunaki que existe, e se você atravessar, você chega numa pequena vila, onde tem essa placa dizendo que as leis do Japão não funcionam lá. E aí, teoricamente, uma vez que você entra, você não sai mais. Mas o motivo pelo qual você não sai varia normalmente, porque tem essa história desse serial car que matou todo mundo da população e mata qualquer um que entra. Mas também existe outra história que conta que essa vila Inunaki, ela tá isolada do mundo exterior desde o período Edo, que teoricamente, naquela época, vários moradores dessa vila foram contaminados por uma doença não identificada, e o governo japonês tomou a decisão de não deixar ninguém entrar ou sair da vila pra que essa doença não se propagasse. O objetivo, na verdade, era fazer com que todos os moradores dessa vila falecessem e levassem com ela essa doença. Mas o que aconteceu é que a população não morreu. E como ninguém de fora podia entrar na vila, esses moradores começaram a ter comportamentos muito diferentes do resto do mundo, porque eles ficaram isolados da população. Então, segundo esta versão da lenda, os moradores vivem de maneira muito estranha e praticam coisas como inseto, canibalismo e assinato. Principalmente porque o governo japonês não regula as leis por lá. Segundo essa lenda, o governo japonês sabe da existência dessa vila e eles não podem revelar pro resto do mundo que tentaram, né, assinar uma vila inteira. Então, eles mantêm ela como uma área protegida, mas que tá fora da legislação do governo japonês. E também não tem essa possibilidade dos moradores de lá serem ressocializados, porque, teoricamente, eles já vivem fora da humanidade, do jeito que conhecemos faz muito tempo. Então, eles precisam viver o resto da vida isolados com as suas próprias leis. E aí, se você for corajoso o suficiente pra entrar, na verdade, os moradores vão acabar, né, te dando um fim com as suas foices e machadinhas, especificamente. Existem várias lendas em volta dessa lenda principal da Vila Inunaki, como, por exemplo, que enquanto os trabalhadores que montaram ali o túnel que dava na Vila Inunaki estavam construindo o túnel, que o teto desmoronou e fez com que todos os trabalhadores morressem. E aí, né, ele fica meio assombrado, o túnel. Ou que, à noite, você pode ouvir gritos e de crianças chorando também dentro do túnel. Existem relatos de pessoas que passaram na frente do túnel e ouviram vozes chamando, implorando pra que você entre. Ou, por exemplo, viram impressões digitais ou de mãos ali no parabrisa depois de passarem por essa área que existe de verdade, ok? O túnel existe. Então, agora, vamos ao que é real e o que é fictício em relação a essa lenda. Uma verdadeira Vila Inunaki realmente existiu entre 1691 e 1889, então, um tempão atrás. E a região onde essa vila ficava era completamente diferente dessa em que a lenda aponta. Porque, assim, o túnel Inunaki realmente existe. Mas se você atravessar pro outro lado, você não vai encontrar vila nenhuma. Não existe nada por lá. E onde ficava a Vila Inunaki real era um lugar completamente diferente que hoje em dia tá completamente inundada por causa de uma barragem. Na verdade, a primeira vez que essa lenda começou a circular foi a partir de uma cartinha que eu acho que circulou em 1989 ou 99 que uma pessoa anônima enviou pra uma emissora de TV contando exatamente a história que eu contei pra vocês de uma vila que é isolada do Japão, que as leis não funcionam lá. E eles pedem pra que essa emissora investigue. E foi só a partir dessa história que parece que tava super bem escrita, a ideia era muito genial, assim, inspirou a curiosidade de muitas pessoas, que começou a circular essa lenda que existia essa vila fantasma assombrada. Foi só no final da década de 80. E se você se pergunta se essa vila é realmente real, se essa lenda é real, eu vi um vídeo no YouTube que eu achei genial, que falava o seguinte, vocês acham que existindo moradores em território japonês que o governo não vai querer cobrar impostos deles vivendo lá, eles vão viver de graça? Claro que não, um governo não faria isso. E eu acho que essa é a evidência mais contundente de que não existe vila inunaki. Sempre podemos contar com um governo pedindo impostos. Além disso, assim, existem várias emissoras de TV e youtubers por aí, essa é uma das lendas mais populares no Japão. Então, assim, várias pessoas cruzam o túnel inunaki, que é realmente assustador, coberto de grafite, etc. E não encontram nada. Com certeza, se ela existisse, alguém já teria filmado. Mas isso não quer dizer que coisas horríveis não tenham acontecido nesse lugar, porque ele foi palco de pelo menos um crime real ou mais de um. Como eu falei antes, o túnel inunaki realmente existe. E desde que essa lenda se propagou, ele virou um ponto de encontro de pessoas fazendo coisas ilícitas. Então, muita gente conta que várias gangues se reúnem naquele túnel inunaki que tá meio abandonado assim e, né, ficam fazendo coisas ilegais. Parece que tem o histórico de uma gangue criminosa que tava ali perto do túnel, tentou roubar o carro de um homem que passava por lá. Só que esse homem, que era um operário, ele se negou a dar o carro pra essa gangue e eles acabaram tirando o homem do carro, torturando ele, fazendo todo tipo de coisa e jogando o corpo dele dentro do túnel inunaki. Parece que isso realmente aconteceu e aí toda essa gangue foi presa e condenada à prisão perpétua em 1991. Então, sim, esse lugar ainda foi palco de algum tipo de crime. Existem vários filmes e jogos que foram baseados nessa lenda e até hoje ela é uma das mais famosas. Eu diria assim, mesmo que você goste de histórias assustadoras, não vá para o túnel inunaki se você quiser conhecer, sabe? tem vários vídeos de youtubers aqui que já tentaram visitar. Nossa, fui no túnel inunaki. Gente, é um lugar perigoso que aparentemente tem um monte de gangues, né? Mas, enfim, se vocês tiverem interesse em ver outras lendas que aconteceram no Japão, eu vou colocar aqui do lado. Tchan! E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. E me sigam no Instagram, arroba Luisa Kemi, porque enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar na Coreia do Sul, fazendo várias coisas e filmando vlogs. E se vocês tiverem interesse, no Instagram. É isso, tchau!